Oh, tá valendo Que elas gostam de baile de marginal Que essa rana é groca, que essa rana é parafal Que eu vou dar pro balanço geral Que eu capo os amigos que tem a cara de mal Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu próprio Ai, 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 que legal Ai, 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 que fenomenal Ai, 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 que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A periquita dela no meu próprio Ai, 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 que legal Ai, ai, é fenomenal Ai, 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 eu trizó A periquita dela no meu próprio Quando o chucanga mandar você desce Quando ele mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, perequeta, vem, vem, perequeta Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional, a perequeta dela no meu pão Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional, a perequeta dela no meu pão Ué, tá valendo Isso é a turma do Cangacier É melhor e não é o que o Cangacier E anda com a lua dona Teresa Pra matar a saudade, viu Que elas gostam de baile de marginal Que essa rana grossa, que essa rana parafão Que eu tava com o palco sujinho Que eu tava com o zonguinho, que pede a cara de mal Ai, ai, que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional, a perequeta dela no meu pão Ai, 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 que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, 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 que legal, a perequeta dela no meu pão Ai, 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 que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional, a perequeta dela no meu pão Ai, 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 que legal, ai, ai, que fenomenal Ai, 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 utilizou a perequeta dela no meu pão Pirequeta, vem, vem, pirequeta Vem, pirequeta, vem, vem, pirequeta Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A pirequeta dela no meu pé Ai, ai, que legal Ai, ai, que fenomenal Ai, ai, sensacional A pirequeta dela no meu pé Bota no teu palidão aí pra tu ver, parceira Arteu o volume? Tá bom nome? Mais 11, 7, hein? E se a tomar o cagacir Tempestor actual liderazgo